A CIDADE NO BRASIL Ai, Gullia, esta noite vai ser épica pra você. O seu primeiro beijo. Bom, foi o que o Doce disse que o Slow Mo disse pra ele que ele ia te beijar no nosso primeiro encontro duplo. O segredo é não se desesperar. Obrigada. Seja você mesma e nada pode dar errado. Ah, o precioso ídolo do meu pai. Ai, acho que libertamos a maldição que trocou os nossos corpos. Oh, não. Os garotos já chegaram. Abre. Podem entrar. Não podemos deixar o Slow Mo beijar você. Léo? Eu. Já vai. A gente vai ter que resolver isso na hora. O que as gatas monstras querem? Parece que você não está bem com alguma coisa. Que tal um chá quente? Você topa? Gullia? O que? Ah, descafeinado. Pega minha bolsa. Vê se tem alguma coisa pra reverter maldições. Eu não quero saber se você acha tudo isso uma bobagem, Gullia. O que? Escuta o que eu vou falar. Ela gosta mesmo de você. Vamos beijar as duas ao mesmo tempo. Aí não vai ficar tão esquisito. Eu sei o quanto o primeiro beijo significa pra você, Gullia. Mas acho que vai ter que ficar pra outro dia. Ai! Sou eu! O beijo deve ter quebrado a maldição, Gullia. Cleo? VOLTANDO ATRÁS Parece que todo mundo está no espírito da véspera do Ano Novo Monster. Este vai ser o melhor ano de todos! Todos meus amigos têm grandes planos pro Ano Novo. Só faltam alguns segundos pra meia-noite. Oito, sete, sete... Eu não estou preparada pra 2013. Nossa! Fui eu que fiz isso? Ah, Franky! O que que tá acontecendo? Não toque em nada até eu descobrir como dar um jeito nisso. Ah, olha só pra eles. Tão animados com o Ano Novo. Eu queria estar assim. Vamos ver a Claudinha aqui. Vou lançar minha própria linha de roupas fashion-tásticas. A palavra do Ano pra Cleo em 2013. Dominar, é claro. Claro que você vai curar a escoliose cranial. Ah, Hit, o que você tá fazendo? O quê? Ah, não montando um forte com zumbis, com certeza. Psiu, psiu! A Operetta vai escrever uma ópera rockabilly. A Vênus vai organizar a limpeza da praia escura. A Robeca vai saltar com foguete sobre Monster High. Estão vendo? Todo monstro que eu conheço tem planos pra 2013. Todos, exceto eu. Não é muito mais legal não saber o que vai acontecer? Talvez. Há tantas surpresas esperando por você no Ano Novo. É, você tem razão, hein? Desde quando você ficou tão esperto? Ah, é tipo um segredo, mas o Hitster tem um cérebro gigante aqui. Ah, 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 ah. Está tudo bem e não saber o que vai acontecer. Quer saber? Agora estou bem animada pra 2013. 3, 2, 1, Feliz Mundo! Tudo está saindo exatamente como planejamos. Nossa criação está quase pronta. Mas temos que nos apressar. Jackson conseguiu todos os nossos ingredientes? Sim, mestre. Quer dizer, Frank... Isso está pesado. Minhas costas. Me ajude a abrir essa coisa. Você não acha que está ficando um pouco folgadinha, não? Por que estou dizendo isso? Agora coloque os seus óculos. Vamos ter um pouco de sujeira. Ah, 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 ah! Ah, eu não posso ver isso! Isso! Está tudo ficando deliciosamente perfeito! Sempre quis saber como isso era feito, mas... Não sei se eu tenho estômago pra isso! Ah, é muito tarde pra desistir agora! Toma, isso vai te ajudar a manter a calma. Hora de sujar as luvas! Está tudo grudento! Esse carinha está quase pronto Os braços, as pernas Perfeito Parece tão natural É, e agora é o momento da verdade Nossa criação irá viver Queimamos um fusível E nosso tempo está acabando Precisamos de mais energia Eu já sei Frank, podemos fazer de outra maneira Não, não existe outra maneira Finalmente Minha criação está terminada Oi E essa é a minha receita secreta de família Garantida para reanimar o seu paladar Tadá Puxa isso Uau, quem diria que a Frank Ia levar o trabalho final da aula de culinária Tão a sério É, Cleo, realmente ela está mudando muito mesmo Sem beliscar, até tacou o glacê Ah, Frank, mas eu sou tão delicioso Seja o que for, faça rápido Ah, você não pode Você é um zumbi Ei, ela só estava querendo te convidar para a festa dela Ela estava tentando ser gentil Não precisava ter feito isso Eu vou adivinhar Começa às oito, mas os zumbis só vão chegar às onze Acha que é mais rápida do que eu? Quero apostar nisso Então escuta Eu vou correr com você até a classe do Sr. Rec do outro lado da escola Se você ganhar, eu sirvo a comida na sua festa Se eu ganhar, você serve a comida na minha Gúlia, você não Fechado, te vejo na minha festa Se quiser chegar lá a tempo, é melhor sair agora Oh, não podemos deixar a Gúlia perder para aquela gata estúpida Eu tenho esse ponteiro a laser Talvez a gente possa fazer ela perseguir para a sala errada Eu posso jogar tortas nela, vamos Seria bem engraçado Pessoal, isso é trapaça Ela tem que fazer isso sozinha, certo, Gúlia? Gúlia? Ai, não tem pressa Essa gata já está com essa no papo Ei, Spectra Eu tenho a manchete perfeita para o seu blog de fofocas fantasma Zumbi serve às gatas na festa mais badalada do ano Ah, doce, Vitor O quê? Mas, mas, como? Uma super autoestrada zumbi Imagine só Eu posso te oferecer outra torta Zumbos Viram? Eu disse que seria engraçado As quatro estações existem porque a terra gira em torno do sol Como mostra esse desenho no quadro de visão A sua lição de casa é criar o seu próprio quadro de visão Ilustrando uma das estações e dizendo por que vocês acham que é a mais importante Frank, você, a Abby e a Cupido são um grupo Podemos fazer o trabalho na minha casa Vai ser super legal É super Sabia que guardar todos os exemplares da Grita Adolescente ia servir para alguma coisa um dia Qual estação devemos escolher? Já sei! Vamos escolher a primavera, a estação quando tudo floresce, cresce, o amor está no ar E também está no ar o pólen, que me dá alergia Vamos escolher o inverno, um tempo de calma e reflexão Sem pólen não teriam flores Sem inverno não há neve Sem neve não há dias de neve Eu escolheria o verão Pelo menos na primavera você pode ir no jardim Nada melhor do que uma noite na lareira Você está me dizendo que o inverno é melhor que a primavera? É fato O que acham do outono? No inverno podemos andar de treino Na primavera podemos pegar joaninhas Escalar as geleiras Colher margaridas Construir bonecos de neve Passear no parque As duas estações são boas, do seu próprio cheiro Olha só como essa flor é linda A flor de gelo é mais bonita Essa foi demais Você passou dos limites Quebrou Vocês não entendem que não dá pra ter primavera sem inverno Nem o inverno sem a primavera? Espera, é isso! A Abe, Cupido e eu percebemos que sem o inverno Não podemos ter a primavera E enquanto uma estação se transforma em outra O mais importante é como elas trabalham juntas Oh, poderoso Hitster Leve-nos para a liberdade Porque somos indefesas em você Primeiro terei que acabar com a raça Desse sinestérios perigosos Tem mais um vaso e vocês estarão fritos Hit, 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 Hit Oh, Hit! O quê? Larga esse jogo, idiota É, vamos lá É sexta-feira, 13 de 2013 Então a balada de hoje vai ser demais Ah, cara Eu tava quase passando de nível Faz alguma coisa de útil E pinta isso naquela pedra Uou, saca só Alguém já pintou antes E o que diz? É em sinestério A língua dos vilões do meu videogame Olha só Por favor, leia Na sexta-feira 13 do 13º ano Os sinestérios vão voltar a este lugar Para dominá-lo Temos que cancelar a balada Você quer que a gente cancele A maior sexta-feira 13 de toda a história? Não tem nada a ver com a festa As criaturas mais malvadas de todas Vão vir pra cá essa noite Oba, gente Olha, é que nem aquela vez Que você correu pela cantina Gritando sobre um meteoro Todo mundo, procurem abrir Oh, aquela vez que você disse Que a Monster High Estava afundando como Atlântida Mas dessa vez é de verdade Minha nossa Olhem Eu não sei o que é pior Aqueles caras ou Hit ter falado a verdade Vocês não vão machucar meus amigos Oh, relaxa aí Você recebeu a mensagem que a gente deixou? É, 13º dia, 13º ano Vocês vão dominar tudo É, viemos pra dominar a pista de dança A gente adora dançar Oh, oh, oh Ai, tô tão aliviada De que eles não são do mal De que você não tinha razão Do mal? Ah, pera aí Você joga videogame demais É por isso que os meus sapatos de salto São as coisas mais importantes pra mim Isso foi muito informativo e esclarecedor Próxima, Esquelita Eu Mais alto Não se preocupe, Esquelita Vai se sair bem O objeto mais importante pra mim É este colar aqui Eu o ganhei da minha abuelita Ele está na nossa família há 10 gerações A história dele começou Quando a refe da brujeria Bonampak Precisou achar ele presente perfeito pra sua filha Caramba Será que isso vai ser romântico e cafona? Mas O vulcão entrou em erupção E no meio do tumulto Ela viu uma coisa tão linda e especial Como sua filha Mas antes que pudesse alcançá-lo Ele foi esmagado diante de seus olhos Porém, Bonampak era muito sábia Ela sabia que ia precisar encontrar um jeito De criar algo do bem Vindo da dor e da tragédia O colar começou essa tradição Mulheres fortes o passaram pra garotas jovens Na idade certa E onde quer que a vida levasse a minha família Ele foi passado adiante Então, quando minha abuelita era uma chica Bandidos terríveis levaram o colar embora Parecia inútil Mas que chatice inacreditável Essa história não tem uma perseguição de carro Sei lá Esqueleto, me diga como ela conseguiu o colar de volta Minha abuelita achou que o colar estava perdido pra sempre Então ela se lembrou da lição de Bonampak Você pode superar qualquer coisa se encontrar o bem nela A perda do colar fez minha abuelita ver o que era mais preciso pra ela e sua família E magicamente o colar voltou Foi o momento de mais orgulho de sua vida E quando minha abuelita me deu Foi o momento de mais orgulho de minha vida E é por isso que este colar aqui é a coisa mais importante que eu tenho Esta foi a história mais bonita que eu já ouvi Conta outra história, por favor Neste episódio de Monster High Histórias Verdadeiras de Monstros Torali Stripe Torali Stripe Uma das alunas mais deploráveis de Monster High A maldade dessa gatinha leva o terror aos corações Até dos alunos mais durões de Monster High O que faz essa gatinha malvada miar? Pra responder isso, temos que voltar no tempo No começo de tudo A mais nova de uma ninhada de seis Teve que lutar por tudo o que queria A ninhada inteira foi adotada Ah, Scarlet, que adorável Todos eles, exceto Torali Ela aprendeu rapidamente e sobreviveu Usando apenas sua esperteza, velocidade e sagacidade Mas o tempo um dia cobra o seu preço Ela acabou onde muitos gatos de rua acabam Na cadeia Foi ali que ela conheceu suas parceiras Werecats, Persephone e Mialad Juntas, elas comandavam um lugar com patas de ferro O segredo é saber quem comanda as coisas E aí você mostra quem é a chefe Tudo poderia ter ficado daquele jeito Se uma certa diretora benevolente não aparecesse por lá Meninas, eu dirijo uma escola chamada Monster High Um lugar onde podem aprender e crescer Acho que é o lugar pra vocês Vou aceitar isso como um sim Mas por mais que Torali esteja feliz em Monster High Não se pode ensinar novos truques para um velho gato Muito bem, a mesma regra se aplica Vamos saber quem comanda E aí vamos mostrar quem é a chefe Depois disso, nós é que vamos comandar a escola, garotas Então, quem é Torali? Talvez, nunca saibamos com certeza Este foi... Monster High! Histórias Verdadeiras de Monstros E aí, o que você achou? Você tá brincando? Eu adoro Atração Feroz É a primeira lua cheia do ano bissexto lunar E o romance estafa no ar Use o meu anel A jaqueta da universidade Minha coleira antipulga Menos pra Rauling Não vai cair nessa de tenho que ter um namorado de qualquer jeito Por quê? Porque eu sou jovem demais? Não sou! Não sou, não sou, não sou, não sou Nossa! Tá pondo seus esforços a perder, irmãzinha Ele costumava ser o seu babá Dia esportivo lua cheia Bem-vindos ao dia esportivo lua cheia de Monster High Bloquear, arrefeçar, os monstros vão arrasar E em time! Eu gosto muito dele, Lothar, mas eu não sei se ele me vê desse jeito Você tá me entendendo? Ah, claro Eu pego, eu pego Só em sonho, cara É ele, o Romulus Como eu faço pra ele me notar? Faça as coisas que ele gosta de fazer Ei, esses galhos são pra fogueira Obrigada Ei, esse aí não Não, devagar Ah, você tá bem? Vamos lá, tenta Se ele não consegue ver o quão maravilhosa você é Azar o dele Obrigada, Lothar Você é um grande amigo Amigo Romance pode ser bem complicado às vezes Pra cada monstro que não nota você Tem alguém por perto que você não nota E por perto de vocês? Garotas, chegou a hora de Monster High escolher como sempre a criatura monstruosa do ano E eu gostaria da ajuda de vocês pra fazer essa escolha Eu reduzi a escolha pra dois membros da escola O Sr. Heck e o Sr. Rotter Bom, não pode ser o Sr. Heck, ele é antifíbio Vocês deviam trocar de parceiros Por que o senhor acha isso? Todos sabem que monstros marinhos são maus pais Oh, não tinha percebido E tem mais, ele tem uma profunda adoração quando a gente se dá mal A sua cabana está num local um pouco diferente Qual é? Não é tão ruim Você falhou, você falhou, você falhou, você falhou Abaixo da média Ok, está resolvido É o Sr. Rotter, então Nada disso Sr. Rotter, olha aqui, o meu trabalho ficou perfeito Por que eu não tirei um A? Eu nunca dou um A E lembra quando ele mandou a gente pro castigo? Você e suas amigas vão pro castigo O que nós fizemos? Alguém pegou os meus óculos e eu exijo saber quem foi Entenderam? Esses óculos daí? Ah, esses, é Bom, acho que vou ter que continuar pesquisando Pesadelo, me trago o arquivo Espera, o prêmio é pra criatura monstruosa do ano, certo? É Bom, então, eu acho que o prêmio devia ir pro... Pesadelo, a criatura monstruosa do ano Eu espero que o prêmio não suba a sua cabeça Que gatinha, você acredita em amor à primeira vista ou devo passar de novo? Hit, derrubou o seu caderno Não vou, Edu Devagar Você é um boneco voodoo Quando tá com alguma coisa de alguém, se você sentir dor, a pessoa vai sentir também Foi mal Tá tudo bem Ah, e aquele vudículo acabou de me dar uma catastrófica boa ideia Eu tive que vir aqui falar com você Nossa, uau Você é realmente incrível Eu devo tá sonhando Pode me beliscar, por favor Mas eu não ia sentir mesmo Tá bom, eu vou anotar o meu telefone pra você Ah, será que pode pegar aquela caneta pra mim? Ah, beleza Olha Que é isso? Uma coisa estranhíssima aconteceu Eu me senti como se tivesse milhares de agulhas me espetando Eu também Tem alguma coisa esquisita acontecendo por aqui Falando de esquisitice Não é estranho que Toralai e Vuedu estejam tão próximos? Vuedu pediu meu livro de mordidologia emprestado e não devolveu ainda Ah, Toralai! Ela usou o poder voodudo, Vuedu, pra nos torturar o dia todo Meninas, tive uma ideia Você tá afim que eu faça um teste pra equipe de mergulho? Esse é o melhor dia da minha vida Toralai quer que você guarde o bracelete dela Ela é tão meiguinha Sabem onde está o voodudo? Eu não sei Ah, ele tá treinando o mergulho pelas próximas três horas Ah, 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 ah! Eu acho que ele está ficando falado, uh Draguloros, steal'em